Mais uma dose É claro que eu tô afim A noite nunca tem fim Porque a gente é assim Você tem exatamente Três mil horas Pra parar de me beijar Meu bem, você tem tudo Tudo pra me conquistar Você tem apenas um segundo Um segundo Pra aprender a me amar Você tem a vida inteira, baby A vida inteira Pra me devorar Pra me devorar Uhul! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.